A gente já te mostrou a feirinha de Natal, já falou das viagens de fim de ano, mas tem outro símbolo do Natal, que é o Papai Noel. Vocês estão ouvindo já, gente? Estão ouvindo o que tem por aqui? Parece que não é um sino. O Evandro já veio assim, ó, mais que rápido, já está aqui no nosso estúdio. Eu tô ouvindo mais de um sino. Por que será? Junto com não apenas um, mas dois, e a gente já teve essa discussão hoje na redação, Papai Noel? Papai Noel, segundo o dicionário, né? Olha só que especial! Oh, oh, oh! Feliz Natal! Estamos recebendo aqui no nosso estúdio, então, dois bons velhinhos, né? Não apenas um, criados juntos, aliás, desde pequenos, o Orlando e o Clorival, que fazem a alegria da criançada nessa profissão maravilhosa de Papai Noel. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Notícias Live, que eu imagino que a agenda de vocês deve estar bastante difícil nesses dias. Então, obrigado pela presença! Me contem como é isso, vocês dois criados juntos, praticamente irmãos, viraram Papai Noel também juntos, fazendo a mesma ação nessa época do ano. Não, essa de irmãos é uma brincadeira que a gente faz, porque a gente é muito parecido. Mas, é... ele começou primeiro, eu achei muito bacana o modo que ele... como ele tratava as crianças, a recepção que as crianças fazem com ele. Então, é muito gratificante e eu resolvi também começar nessa carreira de Papai Noel. E pra você, Orlando, como é que foi que tudo começou, então? Você que veio antes aí nessa carreira, como é que foi? Pra mim é muito... foi assim, sempre gostei de criança. E o Natal, pra mim, é magia. E você ver, no olhar da criança, toda a magia, a fantasia do Natal, isso é muito gratificante. Não contando que, às vezes, os presentes que cada criança peça, mas eles têm aquela fantasia, assim, que você não consegue descrever. E eles têm pedidos, assim, muito inusitados, a criançada pede coisas... O que vocês viram, já ouviram das crianças de mais diferente? Olha, eu fiquei num shopping em Cascavel, o ano retrasado, e uma criança veio e me pediu cesta básica. Isso mexeu comigo. Imagine. Entende? Quantos muitos pediam brinquedos modernos, né? Essa criança me pediu cesta básica, então... Mas fala o que, daí, nesse momento, pra uma criança? Nós, na hora, o shopping proporcionou. Ah, muito bom. Entende? Então, assim, todas as crianças que fizeram o pedido e conseguimos detectar a necessidade da criança, o shopping proporcionou. Mesmo o brinquedo que, às vezes, a criança pedia e sabíamos que a condição financeira não dava, o shopping proporcionou. Vale aquela sensibilidade, né? Sim. Na hora que toca, assim, o feeling seu, na hora de conversar com a criança, você consegue perceber a real vontade da necessidade. Então, isso que é bom. Aliás, acho que isso é uma das coisas mais importantes ali, que faz parte da profissão de vocês, né? Saber lidar com... Vocês, às vezes, não fazem ideia como que vai ser a recepção das crianças. Tem algumas que amam, algumas que ficam com medo no começo. Já teve algum pedido no Zitá também? Alguma situação diferente? Eu cheguei em uma casa, cheguei lá achando que ia ter um monte de criança, só tinha adulto. Então, é um barco, assim, pra gente, que a gente vai pra proporcionar alegria pras crianças, né? Então, aí... É uma época básica pra todo mundo. Tem uma coisa que eu imagino que criança faça. Eu vou pedir licença pra vocês, dá licença aqui, ó. Você tá no meio de vocês, vocês já sabem, né? Chega aqui, ó, e vai puxar barbas. Eu não vou puxar, tá? Eu só vou mostrar que eles têm barbas verdadeiras, né? É muito tempo também pra deixar desse tamanho, né? Não? Não. Não é muito tempo? O meu crescimento da barba é de abril pra cá. E a criançada gosta de puxar pra ver se é de verdade mesmo? Não só criançada, os adultos também, viu? Tá ali o Evandro, né? Tipo o Evandro pra provar. Eu tô emocionado, tem dois papais do Ex, tem presente pra mim também? Olha, a pergunta é básica. Você se comporçou? Ah, me compor, eu acho que sim, né? Aqui no Rico Notícias Live ele se comportou. Aqui na parte profissional eu garanto, viu? Gente, vocês contaram aí da barba, por exemplo, né? Como que é essa preparação. Mas e aí? Papai Noel é uma profissão nessa época do ano, mas é a única profissão? Como que funciona nas outras épocas do ano? A minha profissão, eu sou motorista da terceirizada que presta serviço pra prefeitura de Curitiba. E à noite eu tenho a profissão de cozinheiro de uma casa noturna. Olha só que diferente, né? E aí, mas nessa época consegue conciliar? Sim, a empresa eu peço, eu conciliu as férias minhas, né? E é onde eu trabalho de cozinheiro, ele também me libera pra... Já sabe desse outro lado. Sim. Que legal. Já há quase nove anos que eu tô na luta fazendo isso. É muito interessante. Eu não abro mão, entende? É uma coisa que tá em mim. E eu sou funcionário público, trabalho na prefeitura de Curitiba. Trabalho no CSA, lá no Laucas, no prédio da saúde. E eu faço porque eu gosto mesmo, porque é muito gratificante isso com as crianças, ver as crianças. Principalmente, a gente faz às vezes com as crianças deficientes. Então, a alegria delas, assim, ver o Papai Noel. Às vezes ela nem pede um presente grande. Às vezes, que nem uma vez eu fiz numa casa, um menino que diria que queria um cat. Aí eu fui saber que o cat era um tic-tac. Olha! Uma palinha tic-tac. Ele queria que era o presente dele de Natal. Então, assim, é muito gratificante. É bem bacana. Legal demais, gente. Bom, já que estamos falando aqui de boas ações, né? Vamos aproveitar e pro nosso quadro Minuto do Bem. Hoje você vai conhecer o Hospital...